Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre limpeza para as axilas, principalmente para você que sofre com bromidrose. Tenho certeza que vocês vão curtir muito este vídeo, então deixa seu like e comenta qualquer coisa, nem que seja um coração, porque o YouTube entende que você gostou do vídeo e mostra para mais pessoas. Então é isso, bora para esse vídeo. Mais importante do que o desodorante perfeito, a gente precisa fazer a correta limpeza das axilas. Eu não sei se eu já disse isso aqui, mas o odor corporal ele é mais difícil de tratar do que o suor em si. Por quê? Porque o odor ele varia. Tem produto que dá certo para um, não dá certo para outro. Tem pessoas que se dá bem com produtos ácidos, tem pessoas que se dão bem com produtos alcalinos. Você vai ter que testar muita coisa para você encontrar a maneira correta de limpar as axilas. E eu indico vocês sempre começarem pelo mais barato, para você ir testando aí e ver o que dá certo para você. Não tem um produto que vai dar certo para todo mundo. O importante é você não deixar de procurar para você ter mais qualidade de vida. Antes das dicas de remoção do odor com a limpeza, é importante de uma a duas vezes na semana você fazer uma esfoliação nas axilas. Para quê Mari? Para remover as células mortas que ficam na pele e prevenir o acúmulo de bactérias que são as causadoras do odor. O suor em si não tem cheiro. O que causa o forte odor são as bactérias. Você pode tanto usar o esfoliante corporal, é importante que esse momento seja no banho. Então massageando aí as axilas de uma a duas vezes na semana. Isso vai garantir não só que o desodorante que você usa depois do banho, ele funcione mais, como também vai resultar numa limpeza mais eficiente aí com sabonete. Então gente, de uma a duas vezes na semana, esfoliação nas axilas. Você pode usar sabonete corporal, né, que seja esfoliante. Você também pode usar, e eu uso muito, borra de café, tá? Você pode misturar com um pouquinho de óleo vegetal, ou você também pode misturar até um pouquinho com sabonete líquido. A borra de café, ela é um esfoliante natural. Vai aí ajudar a deixar essa pele aí livre das células mortas. E também o bicarbonato de sódio, que é outro esfoliante natural. Você também pode pegar o bicarbonato, tudo que você vai fazer na hora do banho, tá? Vai pegar o bicarbonato, coloca na mão, faz uma pastinha, e aí você massageia lentamente as axilas, repassa aí com água e tá ok. Aí você usa o seu sabonete aí preferido. Além do bicarbonato fazer esfoliação, ele também ajuda no controle do odor, porque ele é alcalino. Agora vamos aos sabonetes. Eu tenho certeza que se você tem bromidrose, você não testou o produto que eu vou citar, mas nada mais é do que sabonete líquido íntimo. Sim, gente, sabonete íntimo, para o cuidado aí da área genital. Gosto muito do Protex. Por quê, Mari? Por conta do pH. Os sabonetes íntimos, eles geralmente têm o pH mais ácido. O que essa acidez faz? Torna o ambiente totalmente inapropriado para o crescimento aí das bactérias. Então, gente, tudo que faz reduzir aí a proliferação de bactérias, que são as causadoras do odor, vale a pena testar. E o sabonete íntimo, para manter o equilíbrio do pH natural da região genital, o pH tem que ser mais ácido. Só que essa acidez, ela não é um ambiente propício para as bactérias. Por isso, gente, vale demais a pena você testar nas suas axilas por conta do pH. Essa acidez não deixa um ambiente bom para as bactérias aí e, por consequência, reduz o odor. Outro produto, e eu recomendo vocês comprarem a versão menor para você testar, é a loção Mide para as axilas. Tem a versão tradicional, que foi a primeira lançada, e tem a versão Hipo, que é para peles mais sensíveis. Eu tô testando essa daqui, por isso que eu tô indicando para vocês. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre a loção Mide, mas é uma loção de limpeza das axilas. Como eu uso ele? Você pega um algodão, coloca ele no algodão. A marca fala para você passar depois do banho, mas eu gosto de passar antes e depois, tá? E aí, gente, você vai massagear as axilas e é importante que você deixe ele bem úmido. E aí, você vai ver que, na maioria dos casos, o resto de desodorante, ele vai ficar ali no algodão. Então, o algodão, ele vai sair meio sujo. Ele neutraliza os odores da transpiração e ele também faz essa limpeza. A marca indica você passar só depois do banho, mas eu prefiro passar antes do banho, para fazer mesmo a higienização e depois, para potencializar o desodorante. Depois do banho, você tem que deixar as axilas um pouquinho úmidas. E aí, você vem com o desodorante por cima. Quem não tem problema com bromidrose, pode usar só a loção Mide como desodorante. Mas, quem tem problema com forte odor, não vai ser suficiente. Então, você vai ter que passar o desodorante por cima e a loção vai ser só para a higienização das axilas. Mas, vale sim a pena testar. E eu indico vocês comprarem sempre a versão menor, porque a gente nunca sabe se vai dar certo ou não. Fica a dica para vocês. É ótimo para a limpeza das axilas, tá? Outro produto que eu gosto muito, e eu gosto muito mesmo, é o sabonete líquido. Eu não tô com o meu aqui, porque o meu acabou e eu pedi ele, só que veio errado. Mas, eu vou deixar aqui a foto dele para vocês, que é o sabonete líquido de glicerina da granado, principalmente de bebê. Por que Mari? De novo, por conta do pH. Ele também tem o pH que é mais ácido, que é para a pele aí delicada do bebê. Só que esse pH mais ácido do sabonete de bebê, a parte aí que é lavada, né, com o sabonete, ele se torna um ambiente nada propício para as bactérias que são as causadoras do odor. O produto ácido, como eu já disse, que é mais próximo da pele delicada do bebê, porque ela deixa o ambiente nada favorável para o aumento das bactérias aí nas axilas. Então, favorecendo a melhora no odor. Outro produto que dá muito certo, que eu gosto demais, que eu já trouxe resenha aqui no canal, é o Isdyn, Germisdyn. É o gel de banho da Isdyn. Eu compro geralmente na época cosméticos, eu vou deixar aqui para vocês. Ele também dá um precinho um pouquinho mais salgado, então eu indico vocês deixarem só para lavar as axilas. Mas ele é um gel de banho com agentes antissépticos. Ajuda a reduzir ali a proliferação de bactéria nas axilas. Ele faz essa limpeza pesada, tirando o resto de desodorante antigo. Porque, gente, se você não fizer a limpeza adequada, não adianta você usar o melhor desodorante. Você vai ainda ter o odor corporal. Não é só o banho, é o banho com o produto correto. Não é fácil tratar a bromidrose, tá? Mas aos pouquinhos aí a gente vai descobrindo produtos aí que dão certo para você, mas tem que testar, tá? O Germisdyn, se você encontrar, vale muito a pena testar. E ele é um gelzinho de banho muito gostoso e só use nas axilas ou na área aí que você tem odor corporal, tá bom? Ele tem o pH fisiológico e ele mantém a barreira natural da pele e ajuda no odor das axilas. Agora, outra coisa que faz muita diferença. Separe uma toalha de rosto e troque sempre que puder e deixa ela separada só para secar as axilas. Por quê, Mário? Porque a toalha, eu não sei se vocês notam, mas a toalha úmida, ela fica com mau cheiro. São bactérias que, sim, podem transferir aí para as suas axilas. Igual roupa que já tá com bactéria ali, mesmo que você lave ela, se você não fizer a limpeza correta, aquela bactéria vai voltar ali para sua pele e esse odor vai piorar. Deixa uma toalha separada e sempre que puder troque essa toalha, deixa ela só para secar as suas axilas. Eu garanto para vocês que vai melhorar aí a sua qualidade de vida tendo bromidrose. A bromidrose, gente, não basta um desodorante ideal, precisa de uma limpeza também ideal. Essas foram as dicas, eu espero muito que vocês tenham curtido. Me deixa aqui comentário do que você faz para melhorar o odor corporal, principalmente se tratando da hora do banho. Me conta aqui, compartilha, que assim a gente vai trazendo mais informação para todo mundo. É isso, gente, espero muito que vocês tenham curtido e até o próximo vídeo. Ah, de preferência, produtos líquidos, tá? O produto em barra, ele é mais fácil de ser contaminado. Não se puder, invista no sabonete líquido, nem que seja um sabonete mais baratinho, igual esse aqui da Palmolive, e aí você vem com um outro mais específico só para fazer um enxágue e garantir aí uma pele livre de bactéria. É isso, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo e até o próximo. Tchau!